E aí loucões beleza, hoje o zueira insana vai mostrar razões para ter um carro rebaixado, essa zueira vai para a menor e a mimimi que ficaram putos com outro vídeo de carro baixo, segue alguns comentários. Desculpa aí Drão, eu falhei, eu falhei, carro baixo é vida, assim como casa própria e a internet também é vida, mas e se roubar em seu carro baixo, o que acontece? Vídeo de merda, deslize seu lixo, ok, tá legal. E parabéns para todos aqueles que entenderam que o canal é zueira insana, se não tiver zueira não tem graça. Número 1, fica muito estiloso. Se liga nesse Celta 0km. Basicão agora, olha a mágica do Chora Boy. Ficou da hora, ai você fala, é por causa das rodas, então toma nés de ferro, ficou mais bonito que o original. Agora faltou só uma sonzeira nessa saveirão aí. Número 2, estabilidade. Todo carro de corrida é baixo, porque melhora na aerodinâmica e curvas, isso é fato. 10 centímetros mais baixo, com outro comportamento. Quase sem oscilar, ele faz o slalom com mais facilidade. Outro teste foi o desvio, após uma freada forte. Novamente o carro rebaixado parece bem mais ágil. Já o carro rebaixado, eu consegui fazer tudo isso, mas com mais facilidade. Então eu fiquei super satisfeito com o resultado do carro rebaixado. Ai você fala, mas eu conforto. Cada um sabe o carro baixo que tem. Ferraris só são macias porque sabem onde andam. Número 3, faz coisas que outros carros não conseguem. Chama mais atenção do que outros carros populares não rebaixados. Esse carro é foda de qualquer jeito. Designer desse carro, dá pau nesses carrinhos de hoje em dia. Quando esses rebaixados passam, não tem pra ninguém. Quer dizer, tirando esse Mercedes aí, carro baixo chama muita atenção. O que foi? Não é sempre que se vê um Mercedes andando desse jeito. Dá pra fazer isso também. Só carro baixo pode passear embaixo de uma carreta. Morra de inveja. E um drift de lado no quebra-molas. Agora sem o carro rebaixado. Agora você já sabe, só rebaixado faz drift no quebra-molas. Só carro baixo consegue ficar agarrado no quebra-molas. KKK O que é? Duvido um jipe ficar agarrado na lombada. Morra de inveja. Eu não falei nada, é o cara do vídeo que falou. Número 4, troféus. Existem vários eventos de carro baixo nesse Brasil loucão da cabeça da minha. Ideia KKK Várias pessoas vão nesses eventos mesmo as que não curte carro baixo. Porque ama. Não go- Eu não terminei ainda. É go- Como eu dizia, porque carro baixo é muito da hora. E também por causa das gatinhas. Fora os campeonatos de som e carros rebaixado. Que você poderá sair de lá com troféu Chora Boy da Fixa. Ou seja, carro normal não ganha troféu. KKK E aí, curtiu? Então inscreva-se e seja um zoeiro insano da massa. Lembrando que isso é só uma zoeira. Curto todos os tipos de carros. Principalmente os turbos. Não precisa ficar de mimimi e ficar criticando uma zoeira legal. Não gosto de funk. Nem por isso fico assistindo vídeo. Que eu não gosto só pra dar dislike. Cada um assistiu que gosta. Aqui é zoeira insana. E somos muitos mais de 3 mil zoeiros nessa porra. Valeu galera e nóis.